E nessa época do ano, um fruto muito peculiar é a melancia. E a nossa equipe foi até uma propriedade em Bela Vista, que é a única a produzir o fruto em escala comercial na região de Passo Fundo. As tendas de frutas são muito comuns nessa época do ano. Não é preciso andar muito para encontrar uma ou outra nas ruas e rodovias. Mas para chegar até a venda, os frutos têm um longo processo nas propriedades rurais. Vanderlei tem aqui na propriedade dele dois hectares e meio plantados com melancia. De cada hectare, ele pretende colher cerca de 3 mil frutos. A expectativa é boa, porque o clima agora está nos ajudando, está dando bastante calor, sol, pouca chuva. Então os frutos estão desenvolvendo bem. E a expectativa é super safra, eu acho, esse ano, pelo que está prevendo. E está bonita, as culturas estão vigorosas, estão vindo bem. Mas não são muitos os produtores que apostam na melancia tão comum nessa estação. Vanderlei é o único produtor com produção em escala comercial na região de Passo Fundo. O segmento que nós estamos procurando fazer é um desenvolvimento. O Vanderlei é o único produtor que nós temos que planta em escala comercial. Como eu já mostrou para vocês, aqui eles têm um hectare. E lá na outra área tem mais um hectare e meio. E tudo parcelado. Ele fez todo o plantio parcelado para quê? Para ele ter também esse processo de continuidade e de oferta de produtos ao longo do tempo. As lavouras aqui estão na fase de enchimento para maturação. E para que se colham bons frutos ali pela metade de janeiro, o clima a partir de agora deve ser quente e seco. E para auxiliar na produção, Vanderlei tem apostado na irrigação com o sistema de gotejamento. Que nada mais é do que a água aplicada de forma pontual, através de gotas diretamente ao solo. Mas os desafios de se plantar melancia não param por aí. Os cuidados são todos. Tratamento, cuidar fungos, adubação de solo, tem que fazer uma adubação de base boa. Depois fazer coberturas de adubação também. É feito a adubação através de fértil irrigação, que a gente chama, né? Que o adubo é largado através de... com a água. Então ela vai direto à raiz da planta, né? As melancias colhidas aqui na propriedade serão destinadas à venda ao mercado de passo fundo. Um ponto positivo, porque por conta da proximidade, os frutos chegarão ao mercado com maior qualidade. Muitas vezes os produtos vêm de São Paulo, vêm do interior do estado, né? Que chegam aqui praticamente já com uma carga de ferimentos bastante grande, né? Porque é na colheta, é no transporte, né? Esse fruto vai se batendo e chega aqui um pouco mais deteriorado. E aqui nós temos o processo inverso, né? Aqui praticamente ele pega esse fruto, ele já vende praticamente ao consumidor, né? Ou no máximo ele vai ter alguma fruteira e faz esse desenvolvimento desse produto local, né? E para quem gosta do fruto, as melancias estão sendo vendidas entre 10 e 25 reais.